Nós somos alunos do sétimo bloco do curso de bacharelado em Direito da UESP de Piripiri. Nós estamos aqui com o intuito de mobilizar a população de Piripiri e das demais cidades adjacentes para que eles possam se atentar para a nossa situação. Nós estamos vivendo aqui na cidade de Piripiri um descaso com a educação pública de ensino superior, principalmente na Universidade Estadual do Piauí, que tem vivido nesse momento uma grande falta de professores e uma infraestrutura precária. Então eu gostaria de chamar a atenção para a população de Piripiri, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar no máximo de pessoas possíveis até os nossos governantes para que eles se importem mais com a educação de ensino superior. Senhores políticos, nós não estamos aqui pedindo favores, nós estamos aqui pedindo para que vocês exerçam seu trabalho de maneira a garantir os nossos direitos que estão constitucionalmente estabelecidos. Nós estamos aqui pedindo uma educação de qualidade, pedindo professores, pedindo uma infraestrutura, porque a UESP de Piripiri pede socorro.